Obrigado. 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 1995, πρέ colaMinw禮, στην Κ nuestras Δημοκρατίας , 959, μόνιμος αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη . 96, πραγωγή στην Κ aspects EU-α applying 99, υπουργή εξωτερικών διευθυντής των σχέσεων με Ρωσία και χώρες στις προενησιοποίητικες έχ husbandry 2.000 γενικών διευθυντής για θέματα προσωπικού, διοικητικής οργάνωσης και οικονομική διαχείρισης. 2003, a presidencia da Grã-Tica-Nô. 2005, a presidencia. 2015, o presidencia de hoje em casa, e-presidencia de antigos postos. Ele é o padre do Palavra, com o padre do Peco. Ele é o padre do Filho, com o homem de Sofia. As escolas são as anglicas, gaelicais, italianas e as gêneras e as gêneras. Os mellores da criação. Honorable, comandante da República Italiana. Comandante da República de Israel. O maior do TAC do Fêneco da D-D e o maior do Papa João Paulo II que ele foi o primeiro convidado. Este é o primeiro convidante, o qual agradeço e agradecemos por que ele esteja com a próxima. O segundo é o senhor Andréas Kastányos. Duas díg Peyrom o Estrele harmonicista de Alibund, E do dia do Omonibundo, do Esquerra de Alibund, o Espiral do Orado do P св всп, noér inside the relationship, o postural F3000 com a História do Calleiros de Alibund. Abду é só ver o formado medal da CurVER e Sexualista de Alibund, O que é o que é o que é? Diversos, de escolha de livros, 12 mil e-mails, artes, de escolha de 20 e-mails e 12 e-mails. Bem, queridos, queridos, queridos amigos. Obrigado. O terceiro nosso irmão é o Constantino X. Constantino, o maior do professor do Alistair Panafistimio de Thessaloníquia. Dígvemos e de dignidade, de dignidade, de dignidade, de dignidade e de dignidade e de dignidade uso de improinkes E de dignidade e de dignidade de equipe de comunidade, de principais pediatras e de dignidade financeira Obrigado e obrigado Agora, antes de dar o leitamento aos su 대표, vamos dizer o seguinte E vocês, como vocês nos apresentam, o próximo tema é no dia 11 de dezembro. O título é Islãm e Europa. São dois exigentes, e se vocês ouviram, são muito interessantes. E também os exigentes. E também os exigentes e nossos exigentes e eles estão ensinando. Os exigentes e seus exigentes e nossos exigentes. E nós, eles entendem como estes, ou eles entendem para nós? Quer dizer, se vocês poderiam aumentar a massa essa Soonha生. os nossos, porque os mais velhos, que eles aprendem, eles aprendem, e não fiz nada, porque não nos adicionam a nossa cidade. Muito obrigado e, por favor, o que você gostou, que você tenha um bom e um bom. Olá, senhoras e senhores, filhos e filhos, para uma outra apresentação do INCAA. Eu sou eu, e é um grande caro e te amo, é muito mais e muito interessante ver os meus filhos e meus filhos e meus filhos, os filhos, os filhos, os filhos, Como disse o presidente, a sua vida é um grande, tem um grande, um grande interesse. E, porém, vamos afetar sobre os temas importantes e a decisão de falar primeiro o prejuízo, depois o prejuízo, e depois o prejuízo, e vamos falar sobre o prejuízo. O prejuízo, o prejuízo, o prejuízo, não se afetou, mas não se afetou, mas não se afetou, não se afetou, mas não se afetou, não se afetou, mas se afetou. Mas sim, possui um grande mundo de um concorso para virar uma sociedade, uma e-memorada. O prejuízo, o prejuízo, o dois, vai ter que as movimentos. A dezenas, o prejuízo, não se afetou. E, é o prejuízo, o prejuízo, o prejuízo, a Pejeja-Polítia, o acho que somos seres mais paisadores, Bébora, sãn ipeyrotas, Vazí com os Paquedonais, Mimorazumem O megalo historicoidismo, Na, temos analisado O megalo-pessoalidade dos anos, O megaléxto. Mas, Seus, Seus, O megalo-pessoalidade O megalo-pessoalidade O megalo-pessoalidade O megalo-pessoalidade Cuero- insulation O megalo-pessoalidade EIMSA O megalo-pessoalidade O megalo-pessoalidade Mimza Tore-de-vool-prép Then muchos e tem muito problemas que se torna o Estado. E, para nós, na Alemanha. O tema são mais e mais providências para a nossa política externa. A Alemanha, sim, tem uma especialidade dentro do Estado. o alfaico quão. Há, históricamente, e ainda há, há problemas da etnologia. Mas, não somos o luxemburgo. Acredite para o Instituto Externo do Luxemburgo que o maior tempo se afirmar as agências da etnologia. A externo do Luxemburgo, me apitrapeça para falar sobre as coisas, as ideias. O que é a externo do Luxemburgo? É a relação de uma chão com o externo. Se perguntar um politico e perguntar para o externo do Luxemburgo ou para o externo do Luxemburgo, é o mais fácil do Luxemburgo. Por que? O que, se perguntar para o externo do Luxemburgo, é porque é o apiroglito. Porque, o externo do Luxemburgo, o externo do Luxemburgo, o externo do Luxemburgo é o externo do Luxemburgo. que, ele não sísse Dakota, o externo do Luxemburgo. e o externo do Luxemburgo, pode ter relação para o externo? e a população, muitas vezes, não se torna, não se torna, não se torna. Ainda, as salmões, as salmões, também se torna em grandes países. Por isso, precisamos de um grande apoio para o arquivismo, porque as situações podem ser levadas. Eu vou lembrar para a nossa história, o tema da Kipur, as salmões que fizemos, e, porque não, as salmões, as salmões. Mas, em outros países, grandes países, não podem fazer salmões salmões. É isso aí. 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 Idealistic Approach. Sigo agora, com essa análise, a externa política não é para a antanáclase da externa política e ideológica situação de uma cidade. Essa, mas, a teoria, tem que se atrapalhar muito na parte. Por quê? Porque, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, cidade deste setembro, não vai precisar, eles, inteiras, mas, não só, não só nós, mas, mas, muito vezes, e inscrito, então, o ideológico, que está na parte. Lembre-se, que, 7 a tia, era o período em que fizemos a maior pressão com a S.E. com o Instituto de Externo de Externo de um diploma de carreira com o P. 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 Nel. A Espanha, a Secretaria e a S.E. já tivemos que acertar. Então, essa ideia de pressão não explicou qual e como deveria ser a S.E. A terceira ideia é a que dizem que é o analítico approach. Então, é a geografia, é a economia, a europeia, a geopolítica e a antística. E essa, obviamente, não tem muito grande a crítica, porque tem que ter uma taxa de prática. Há também a terceira teoria, que é o ruelistico approach, a realistica, a qual a autorizou o polis Eric Kissinger. O Kissinger disse que a externação política, que a autorização, a autorização, a taxa de prática, a qual é transformada, análoga com a histórica e a histórica periodo. O ídice, vamos lá, vamos ver um pouco aqui na América, o Adams, o americano, que é o Instituto de Históricas de Antônio, em 1832, ele disse que Eu não conheço a mudança em colégio, todos os circunstânciam. Não há mudanças, não há mudanças. E o Nixon, antes de um ano e meio, dizia que o mundo se muda, mas agora se muda, mas também devemos mudar. Mas basicamente o conhecimento da política é o flexibilidade, o oralismo, e a segurança dos interesses, que se muda com o tempo. Como eu disse antes, que, de fato, a Europa, não somos o Luxemburgo. E as pessoas que são mudançadas. 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 e uma equilibridade. Não são as lindas relacionadas, um fenômeno que se torna 6 meses ou 1 ano. Nós temos uma equilibridade que, de repente, a partir das primeiras, da equilibridade. O terceiro tema, sobarão e bálgio das externações da política, é a preocupante da equilibridade. É a preocupante da equilibridade. Não vai ser as lindas relacionadas com as lindas relacionadas, mas, eu diria, não são as que eles poderiam ser. E eles poderiam ser o tipo do relacionamento com os bálgianos. O terceiro e também, o problema, é o Scopienó. O que vocês, aqui na Boreia-Elação, tem uma equilibridade que tem uma equilibridade e a equilibridade que tem uma equilibridade que está no mesmo tempo, mas vocês o apontos e a equilibridade. é o que, a equilibridade que Houve, mas, de novo, de providências, que foram feitas nas primeiras providências da externoção da polícia. Como sejam as providências, a estação que tem providências de todo o mundo, por causa da população, e quando o mundo era que ele não era um problema entre Atois e Antônio, ele não era um problema que ele era, mas ele era um problema, mas ele era um problema. Dois das mais importantes problemas, por causa dessa situação, são o pro-sfugico e o metanoastrafico. Vamos dizer, mas melhor, ou mais mais, 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 mais. E os dois, esses fenômenos, nos agitam à medida que nós somos fora fronteira, que nós estamos fora, na época da Europa, numa equipe de geografia de uma equipe. O antífato, o metanoastecológico, nos agiliza mais e mais mais na Itália, mas, mais mais, mas, se torna-se mais. O prédio das metanoastecológicas e do prospedifico é a segurança. Há uma segurança na sociedade. Há uma segurança na sociedade. Mas a segurança não é por causa de um processo de cidadania. A gente muda, a gente muda, a gente muda. É a segurança de um grande nível de alunos, de um 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 nível de alunos. Essa é a segurança que tem emissões na Europa. A gente muda, a gente muda, de um nível de alunos, como os países, os países, as escritas, como as escritas, as escritas, etc. Então, as pessoas, 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 a gente muda, a gente muda, a gente muda, a gente muda. 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 едa. A gente muda. A gente muda a salvadora. e eleva o que há no final. Eleva, que eleva, com os santos militares. E o tema do equilíbrio, e, em um número, eleva. Mas, temos parado com os anos, e eles se acertam, que, no dia, eleva em equilíbrio. A terceira reunião de Gênesis, do Ministério da Reisador, o ministro de Espanhol, A gente, a gente, um dia, deixou-se de um dia que não era tão grande e uma mudança que não tinha feita. Ele disse que o dia a gente, 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 o dia, a gente, deve ter mudado duas questões. cada um. O primeiro tema é dos engenheiros e o outro tema é a aprovação dos estrangeiros 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 estrangeiros. Seja que o sessão de estrangeiros 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 um pouco é um pouco é e as 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 the as 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 Em carreira, os mais importantes de direitos, de direitos, de entrevistas, de conhecimento dos velhos e-membros, eram de uma relação entre os alemães e-membros. O que a Turquia se apoiou com a expectativa, a qual ela se apoiou? O que ele é, basicamente, um lugar. A mudança do status quo do Aigia. Ele não conhece as nesas do Aigia, do Aigia, do Aigia, do Aigia e do Aigia. Ele tem a luta, o Aos. Ele quer que o Aigia. Ele tem também o status do Aigia. Se é possível, não é como o Aigia, mas, o Aigia, do Aigia, do Aigia, mas, o Aigia. O Aigia é o Aigia. O Aigia e do Aigia. eles já volvemos. Após anos, eles derrubaram as situações para desenvolver um clíming de 친úncia e autoconsidência. As pesadas começaram com a metade de hipodômesis e-missão do Pabula. O primeiro, o segundo externo externo. Curios, em instânção, em após a evidência da nação do Aigênio e, obviamente, a evidência da nação do Aigênio, em termos de termos de periódia. E isso, de fato, se lembrou e se lembrou duas horas. e a Alemanha e a Turquia, porque é o turistico. Lígo, muito, não está. Não está, mas, o que a respeito, as pavias, do Enero e do Terra, onde, praticamente, não há uma pavias. A gente, o que acontece, o que acontecem, ou não a aposentam, ou não está. Ou não estão em relação ao famoso clima da reposição, do Saqueline do Zones, do Saqueline do Zones, do Saqueline do Zones, do Enero e do Gord, de Saqueline do Zones, e é em nível de governo do governo. É um nível, claro, aos deputados e aos deputados e aos deputados. Em seguida, tivemos uma equipe de equipe, e, na última hora, o senhor Guetias, que havia conversado com o homologo. Então, o que apoio essas reuniões? Essas reuniões apoio nas reuniões, nas reuniões, nas reuniões, nas reuniões de diversos novos, empolio, turismo, polizismo, etc. para desenvolver um clima emissão. As Brasileiras dizem que se compram, se lapem. Quando o um entende os outros, o dirigiu-se e iríme. O terceiro nível de desenvolvimento é a dos gênios de grafimais do IB Externo. Deixem-se o Odísson, do IB Externo, do IB Externo. O IB Externo do IB Externo é sempre, em nome, é sempre, é sempre. do IB Externo 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 do Instituto de Democracia, praticamente, de 60 mil anos. É, como se diz, uma deslizagem e verificamos que tenha mais. Vamos agora ao tema dos heleno-albanicos relacionados. As heleno-albanicas relacionadas com os heleno-albanicos podem ser mais mais entre os heleno-albanicos. Para isso, há problemas. Os problemas são relacionados com a com a ex-heleno-albanicos. A ex-heleno-albanicos é até com a ex-heleno-albanicos. com a ex-heleno-albanicos, com a ex-heleno-albanicos. ex-heleno-albanicos com a ex-heleno-albanicos. ex-heleno-albanicos 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 ex-heleno-albanicos. ex-heleno-albanicos 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 ex-heleno-albanicos. ex-heleno-albanicos 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 Porque um fantasma que viveu, disse que ele estava dizendo que ele estava dizendo que ele estava dizendo que ele estava dizendo que ele estava indo para vocês. Ele nos envolveu e, de fato, eles saibam e vim de os estados. Ele é DNA com o filho e o estrangeiro de um estrangeiro de um estrangeiro de todos os estrangeiros. que é o que está na área da Angra. É isso aí, na área da Angra. Vem, existem também outros problemas que se relacionam e nos preocupam com a relação com a Almania. É um fichado o que tem que agir, as albanas, que eles chegam aqui, se escutas, é o próximo tzâmico. Não vou me grigurir, porque eu acredito que o período é o período que o período que o período é previsto, mas agradeço para vocês falar sobre o tzâmico em seguida, enquanto não há algum interesse. Mas, isso, calanizam as albânicas. Não há muitos interessem. Oudê, 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 os tzâmico, era um entidade para o que eles, se escutas, mas eles me ajudaram e eles nos acolivados com os alemães, ocorres os alemães, para que possam ser a Alemania e a Espanha. O chamico, com a dica minha equitimência que eu já fiz, é um problema, é um problema, para que eles possam nos interesses nos interesses, e a equitativa. O 4º, o último, como dizem que o Íltero, e o doce em iludem o fundo do livro Sardámos. É como se lêem o Scopiano. Como se lêem o Scopiano. É um dos problemas que me interessam muito as relações com a sociedade, mas também ativem a pesquisa do helicóptero porque nos proclam e ao tema do evasso da política e da história da nossa criação. A reunião e a reunião e a decisão do S.A. da segurança da segurança da segurança da segurança, que é uma equipe de apoio, até agora não tem sido fechado. O senhor S. Cotillias, do primeiro dia, E aí, em seguida, ele colocou o processo de economia social ecológica. Então, pensando em que, perguntando-se em diversos temas, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, nós podemos criar um clima de maior interesse, para chegarmos ao objetivo de um mundo e um equilíbrio. Com o Kuroevski, a situação se tornou. Ele se tornou muito bem, tudo está bem, com as agalmas que havia surgido. E, como escreveu um artigo, o único que me tornou, era um avalio para o agalo do Aristotelli, porque, como se tornou, estava toda a filosofia do mundo, toda a história do mundo, o único que me tornou. Mas, o único que me tornou, era um avalio, era um avalio. Com o avalio, o avalio que se tornou por um pouco, há uma avalio da filosofia. Houve uma avalio da filosofia, que, mas, ainda não se transformou em específicos. O Zaev, a maior flexibilidade, a maior flexibilidade, há uma flexibilidade. Mas, até agora, não temos nada. O específico é um avalio. É um avalio da filosofia. 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 E nos impedece absolutamente. O tema da segurança nos impedece. Nos impedece, nos impedece. Nos impedece, nos impedece a comunidade. Eu disse ao Ministro de Proteção da Política, Sr. Toskin, eu disse que o helio-político, o helio-político, quando escutou, que, em seguida, os peores de Almanos, os peores de Giorgianos, os peores de Caucasianos, os peores de qualquer outro, os peores. Vão me dizer que há uma diversão, se as iglesias, 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 sim. Porque, eu digo, que a país nos impedece, que, que, as iglesias, as iglesias, as iglesias, nos impedece, as iglesias. E, eu, 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 que, essas questões, de ... ... eu caro, com as emissões de colaboradores, com as emissões de colaboradores. Como diz, o que é uma política de extreção, não é só uma política. O que ele disse que o Carabalhês, que ele falou, é que ele se abençoe. que nós acreditamos em crise. O Carabalhês, de vez em quando, não acreditamos em ideologicamente, acreditamos em crise. Mas hoje não pode ser um outro porque eles têm também outras dânâncias, que eles acreditam sobre o ano do ano. Essas as sorrisas, as morrienticas do ano do ano, Eu digo que não existe. É um mundo, um público, um público, um público. Então, você precisa de uma situação. Obrigado, muito obrigado.